Hora certa no Brasil, agora 5 da tarde, mais 6 minutos aqui numa estádio do Morumbi. Vai começar o segundo tempo, amigo internauta. Apeta o ar, metro. Tá valendo de novo na JD. Vem aí Jarbas Duarte, a maior audiência da internet. Vem de novo o Santos, aperta pela direita, lá vem o Peixe, vai tentar um cruzamento para a entrada da grande área. A solotada, a zaga, a marcação fica no corte da trajetória da bola, ficando para a zaga do time do São Paulo, sair jogando no estádio do Morumbi, 0x0. Alô, Paulinho do Mega Shop, o São Paulino, o Paulinho curtindo o futebol, JD, tá contente com esse placar aí, hein, meu caro Paulo? O Paulo tá aqui no Nextel, curtindo a nossa transmissão esportiva pela JD, o futebol é pela internet. E aí, meu caro Paulo, 0x0 o jogo no estádio do Morumbi. O que tá pensando o nosso querido? Deixa eu acompanhar um ataque aqui de novo. Juan tentou o domínio, mas com força demais, ele acabou saindo amigo internauta para a lateral. E aí, Paulo, 0x0, o que é que você pensa, meu caro Paulo, nesse começo de segundo tempo, hein, Paulinho? É, cara, o jogo tá difícil, mas o São Paulo tá bem, tá conseguindo segurar o ataque do Santos, impressionando o Santos. Eu acho que mais alguns minutos e sai o gol do São Paulo. Aê, Paulinho. Um abraço, Paulo. Obrigado, cara, pelo carinho da audiência. Voltou a jogada para Marlos, tentou para a entrada da grandeira, chegou o Jonathan para cortar a trajetória da bola. E aí, o Paulo Henrique Ganso tentou tocar na bola, e aí o Virizinho, o árbitro tá parando o jogo, pra apontar aqui pela direita, campo de defesa. Deixa eu saber, e o Santista, curtindo também o futebol, o JD tá 0x0. E aí, Fabiano, quem faz gol primeiro aí, cara, hein, Fabiano? Como é que tá na sua opinião? Tá difícil, hein, Thiago, mas o Sérgio vai fazer o gol. O que você acha que tá faltando além do gol aí? Você tá vendo entrosamento? Como é que tá? Deixa eu acompanhar. Vem Neymar, vem, troua vez, pra entrada da grandeira, subiu, chega a rua, Rogério! Sai o goleiro, tricolor, segura e não larga. Neymar pro Léo, dominou, pra entrada da grandeira, tirou pro gol! Vai fora! Passa por todo mundo, na marca de cinco voltas da etapa final, quase a bola entra, por pouco, o primeiro gol não acontece no estádio do Morumbi. Escanteio pro Peixe Cobrardo, o estádio Cícero Pompeu de Toledo. Futebol pela internet, o futebol, o JD, Marcelo. Jarbas, o Santos divide seu foco entre as duas competições, o Campeonato Paulista, e no meio da semana, tem o América do México. No primeiro confronto, a equipe Santista venceu por 1 a 0. Amigo internauta, olha a hora! Agora 4, não, 5 e 13 no meu relógio. Girando o placar, reta final do Paulistão 2011, aqui no estádio do Morumbi, vai escurecendo já, hein? Morumbi, placar, amigo internauta, de zero pro São Paulo, zero pro Santos, Nathalie Morello. Os últimos dias não tem sido muito bons para o Grêmio. Depois da derrota para a Universidade Católica por 2 a 1, na Copa Libertadores, o time teve a dispensa do meia Carlos Alberto. E hoje, o clima esquentou ainda mais. Exaltado, um grupo de torcedores, Jarbas, invadiu o treinamento da equipe para cobrar os atletas, exigindo raça e uma vitória sobre o arquirrival internacional. Amanhã, pelo Campeonato Gaúcho, Jarbas. Jornada Esportiva ao vivo, às quartas e aos domingos, no futebolpelainternet.com.br Jarbas, 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 do Arte. Pois é, sou eu, essa voz aí do Alex Ricardo, é da STI Esporte. Um abraço, Alex! A informação não para. Mais uma bola parada por aqui, Aran. Jarbas, aproveitando que deu uma paradinha aí no jogo, o lutador Abisa, TNN Wrestling, sofreu uma lesão durante uma luta contra Rob Van Damme. Ele teve de 4 a 5 dentes danificados. Mais informações você encontra em portaldalutalivre.com. Muito bem, portaldalutalivre.com. Vem São Paulo com o Marlos, dominou de frente para o gol, vai fazer ligação, chegou o Edu Dracena para cortar a trajetória da bola. Empurra lá no ataque para o Gansson, na resposta. Ouvirizinho, ela foi linha lateral. Arremesso para o time do Peixe, da Baixada Tensantista. Amigo internauta, saiu jogando pela direita, campo de defesa. Vem o São Paulo de novo com o Jean para dar goberto. Dominou o Jean, pé na direita, atirou para o gol. Vai fora, vai fora. Vai embora pela linha de fundo. Amigo internauta, tiro de meta. Está apontando o árbitro para o timeiro Santos. Foi bem, quase na entrada da grande área. Bem perto do pênalti, né? Escanteio que não houve. Amigo internauta, tiro de meta para o São Paulo cobrar. São Paulo aperta de novo para a entrada da grande área. Olha o Carlinhos Paraíba. Fez a finta, dominou, trocou de pé, invadiu, bateu. Vai para fora do gol. Vai fora. Vai embora pela linha de fundo. O árbitro está apontando a saída. E agora é tiro de retorno, amigo internauta. Que coisa, que susto levou o goleiro, amigo internauta. O goleiro Santista. Vem o Santos, cruzamento na cara do gol. Subiu, testa na bola. É gol. Que coisa, que susto levou o goleiro. Vai para fora do gol. Gol. Elano é do Peixe. Elano, cruzamento na entrada da grande área Elano meteu a testa na bola aos 16 da etapa final Elano não perdoa a marca Elano não perdoa a marca O atacante do Santos bota na rede Aqui no estádio do Morumbi Abrindo o placar do jogo E abrindo o caminho para a reta final do Paulistão Elano não perdoa a marca Santos 1, São Paulo 0 Aqui no estádio do Morumbi Olha a hora Agora 5h23 no meu relógio que não para 5h23, anotou aí? Tirando o placar é o Paulistão reta final temporada 2011 Estádio do Morumbi Elano 1 para o Santos 0 para o time do São Paulo Mais um destaque aí, Nathalie Morello Ponte Preta pode fechar com até 10 reforços para a Série B na próxima semana O único com contrato já assinado, Jarbas, é o volante João Paulo II, que estava no futebol japonês Web Rádio Garantia de qualidade JT Especial Apresentação e produção Nathalie Morello JT Especial Todos os domingos às 3 da tarde Jarbas 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 Leber Tricolor Na temporada 2011 Com 13 gols 9 deles Sendo no campeonato paulista É o Dagoberto Cruzamento para a entrada da grande E o Alex tocou para fora Mas estava parado o jogo Para apontar uma irregularidade Aqui no estádio do Morumbi O árbitro já tinha parado o jogo Tem mais alguma notinha por aí? Aliás, dá uma notinha que eu goste, meu caro Irã Jarbas Essa notícia você vai gostar bastante A WWE tem projeto de abrir seu próprio canal De TV Ao que indica ela está usando De alguns contatos com artistas E ex-produtores Para lhe auxiliarem nessa empreitada Mais informações você confere em Portal do Lutalivre.com Aperta de novo o São Paulo Fernandão Para o Isinho Dominou Fernandão Vai disparar para o gol Chegou Jean Para cortar a zaga de qualquer maneira Edu Dracena Meteu a testa na bola Durval tira na sequência E quase o São Paulo aperta Por pouco pintou Tocou no empate No estádio do Morumbi É falta para o Peixe Vence o 1x0 No estádio do Morumbi Elano e Bruno Quem será que cobra? Vai autorizar Elano Na bola Atinou para o gol Deu na zaga Foi fora Tocou na cabeça do Alex Escanteio Lado esquerdo Na tela do seu monitor O 1x0 para o Santos E agora sim Camisa 11 O Marlos está saindo Está entrando Rivaldo no São Paulo Deixa eu ver a camisa do Rivaldo Número 10 Neymar Dominou De frente para o gol Pode bater Invadiu a grande área Vai pintar o segundo Dominou Na entrada da grande área Vem Ganso Na bola Tirou Na bola Tirou Entrou 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 Gol Gol É do Peixe Paulo Henrique Ganso Não perdoa Marca Não perdoa Marca Faz o segundo Gol do Peixe No estádio do Borubi São Paulo PH Paulo Henrique Ganso Apagadinho No jogo Faz o segundo No estádio do Borubi Ganso não perdoa Marca Que tabela do Neymar Para o Ganso Do Ganso Para o Neymar Do Neymar Para o Ganso Para o fundo No gol No estádio do Borubi Santos 2 São Paulo 0 Santos 2 São Paulo 0 Amigo internauta Olha a hora 25 para as 8 No meu Para as 18 No meu relógio Girando o placar Aqui Morumbi Placar eletrônico Do Cícero Pompeu De Toledo Está apontando 2 Para o Santos 0 Para o time do São Paulo Dá um destaque aí Nathalie Morello A Federação Paulista De Futebol Divulga Participantes E regulamento Na Copa Paulista 2011 A competição Cresceu Neste ano Com 36 equipes E 4 grupos Regionalizados A competição Iniciará No dia 17 De julho E terá 5 fases Para definir O campeão De 2011 Web Rádio Jornada esportiva Ao vivo Às quartas E aos domingos No futebol Pela internet Ponto com Ponto br Pois é Sou eu Tô aqui Alteração Alexandro 16 No lugar do Léo Alteração Amigo Internauta No peixe A informação Por aqui Não para Marcelo Jarbas O Ganso Ainda não está 100% Mas vem crescendo A cada partida Esta é a análise Do próprio treinador Muricy Ramalho É cara Pois é É o Paulo Henrique Ganso Valorizadíssimo Com o jogo de hoje O abraço Vai agora Para o Rafael O Rafael é da Pilates Em condomínios Cara adorei O seu projeto Rafael Alô Rafael Oliveira Curtindo a nossa Transmissão esportiva Para a JD Clica aí Pilates Em condomínios .com.br Cara Um trabalho Sensacional Que o Rafael Oliveira Faz em condomínios Visita lá Que você vai saber O que eu estou falando Um abraço Rafael Do tamanho Do Brasil A bola está parada De novo aqui Amigo internauta Dá um recado a mais Para encerrar O papo Você Do portal Da luta livre O Jarbas Gostaria de agradecer A todo mundo Que esteve Ouvindo A JD Sports E também Deixar a dica Para vocês acessarem O portal Luta livre .com Para ter todas as notícias Vídeos E tudo mais Sobre a luta livre Mundial Também lembrá-los De que o portal Luta livre Também está no Facebook E no Twitter Vocês podem conferir lá E saber as notícias Em primeira mão Um abração Jarbas E amanhã Estou de volta Com mais notícias Da luta livre O Irã Aguardo sua volta Obrigado Esteve aqui O nosso lado Na jornada O Irã Santiago No portal Luta livre .com Portal Luta livre .com A Marília está no Skype Beijo Marinha Beijo Jarbas Tchau Marília colocou Todo mundo no Skype Você vê que qualidade A transmissão do Skype É falta Da Goberto Para a cobrança Tirou Para o gol Ela acabou Indo embora Pela linha de fundo Completou o corte Mas aí o Paulo Henrique Vitor Sai dele bola Mais um destaque aí Meu caro Marcelo Olha Jarbas O Muricy disse Essa semana E eu já reproduzi No início Da nossa jornada Que três ou quatro Jogadores Acusam Um grau de cansaço Bem maior Do que os demais São Paulo Aperta de novo Atenção Marca Tentou Calinhos Paraíba Para o Fernandão Vai fazer a ligação Chega a zaga Cortando de qualquer maneira Com a rouca Tira o perigo Na entrada Na grande área Para a tentativa Eredrino tocar na bola Outra vez Amigo internauta Amigo internauta Esse é o toque De quarenta Quarenta voltas O ponteiro Olha a hora Catorze Para seis Da tarde No meu relógio Girando o placar Campeonato Paulista Temporada dois mil e onze Para você No estágio No Morumbi Santos Dois Zero Para o São Paulo Santos Espera com esse placar O Corinthians Ou Palmeiras Jogo que será realizado Amanhã Amigo internauta Com transmissão Do futebol O JD Dá mais um destaque A Federação Paulista De futebol Divulga participantes E regulamento Na Copa Paulista Dois mil e onze A competição cresceu Neste ano Com trinta e seis equipes E quatro grupos Regionalizados A competição iniciará No dia dezessete de julho E terá cinco fases Para definir o campeão De dois mil e onze Jornada esportiva ao vivo Às quartas e aos domingos No futebol Pela internet Ponto com Ponto BR Pois é Sou eu Tô aqui ó Vem Tricolor De novo Fernandão Dominou Vai atirar pro gol Atirou pro gol Vai fora Foi embora Essa aí Pena Liga de fundo Por pouco Essa bola não entra Que coisa incrível William José No lugar de Ursinho Alteração Do São Paulo Última do jogo Finalzinho do jogo Aqui no estádio do Morumbi Conseguiu ver a placa Aí Marcelo Mais três minutos No Morumbi Vamos a quarenta e oito Aqui no estádio do Morumbi Vai acabar o jogo Aqui no estádio do Morumbi O Santos O Peixe venceu Dois a zero E a torcida Santista vai fazendo A festa Santos Dois a zero O Santos Espera o Palmeiras O Corinthians Amanhã O Santos O torcedor vai perder As esperanças E o Rogério O Senna tem uma cobrança De falta Deixa eu acompanhar Cobrança de falta Amigo internauta Do São Paulo Rogério O Senna Prepara-se Finalzinho do jogo Rogério Para a bola Autoriza o árbitro Rogério O Senna Na bola Para a cobrança Tirou Afastou Asal Foi embora Pela linha de fundo O árbitro está apontando A saída de embora É tiro de meta Mas aí houve O árbitro Apinta Acaba o jogo No Morumbi O Santos está na final O Santos é finalista Dois a zero Venceu o jogo No Morumbi Pois é A torcida Santista Vai fazendo a festa Destaque final Marcelo O Santos venceu O Peixe está na final Marcelo Legal Jarbas Agora o Peixe Vai aguardar O vencedor Do compromisso De amanhã Entre Palmeiras E Corinthians Que acontecem No Estádio do Pacaembu Para saber O seu adversário Na final Do Campeonato Paulista Só que antes disso O Peixe tem um compromisso Importantíssimo Na terça-feira Válido Pela Copa Libertadores De América Diante do América Do México Já o São Paulo Fica com a atenção Reservada Exclusivamente Para a Copa do Brasil Partida diante do Havaí Na próxima Quarta-feira Nós Voltamos amanhã Com Palmeiras e Corinthians Aqui na JT Um abraço E até amanhã Um abraço Marcelo Obrigado mais uma vez Marcelo Santos O Santos então Espera Palmeiras Ou Corinthians Na reta final No futebol Pela internet